Olá gente, tudo bem? Hoje eu venho com um vídeo assim mais diferente pra vocês. Vocês gostaram bastante do vídeo que eu fiz. Eu fiz a primeira parte falando sobre corrimento vaginal. A segunda, eu falei que se tivesse mais de não sei quantos likes, que eu não lembro agora, eu ia fazer o vídeo pra vocês, o terceiro, e fizeram, né, os likes. Então se esse aqui também bater o recorde de mil likes, vamos dizer assim, né, essa meta agora tá maior, aí eu vou fazer pra vocês outro vídeo falando sobre sempre o assunto, talvez não sempre de corrimento vaginal, mas alguma receita para o problema, alguma coisa relativa a esse problema, né? Então se vocês gostarem, clica aí no gostei que eu vou trazer a partir do vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês uma receitinha caseira muito legal, que é pra você fazer em casa, para acabar com a candidíase, que são mais ou menos, é, corrimento vaginal, coceira, coisas assim. E é uma receita muito boa, gente, funciona realmente. Não se assustem que vai, você vai utilizar o vinagre de maçã e vai utilizar água, mas não tem nada assim de alarmante, de problemático, porque você vai colocar mais água do que o vinagre de maçã, então não vai ter problema nenhum, o vinagre de maçã, ele é ótimo anti-flamatório, antibacteriano, então é muito bom. E eu vou deixar agora pra vocês aí a receitinha passando no vídeo, com a musiquinha, porque é bem fácil de fazer, então não tem mistério. Aí eu volto pra falar pra vocês como utilizar. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho, ó, aqui na bacia você vai colocar um litro de água morna, não tem que tá quente, tem que ser morna, né? E aí você vai colocar 200ml de vinagre de maçã. Olha só, esse vinagre de maçã, apesar de estar escrito em italiano, acho que dá pra vocês entenderem. Tem escrito 100% de maçã italiana, acidez 5%, então ele é bem natural, então o mais natural que vocês encontrarem, é melhor. Eu vou colocar 200ml aqui no meu contenitor, vou medir e vou colocar aqui na água e pronto, aí você pode utilizar. Coloquei o vinagre aqui no contenitor, aí é só você colocar aqui na água, aí você dá uma misturadinha, né, nessa água. Aí você pode fazer a lavagem diretamente aqui na bacia, né, ou se você tiver um bidê em casa, você prepara no bidê. Eu preparei aqui na bacia pra mostrar pra vocês como fazer, né? Então é isso, é bem facinho de fazer, muito simples e funciona super bem. Então, gente, é super simples, é só você misturar água com o vinagre de maçã. Tem que ser vinagre de maçã, gente, não pode ser outro vinagre. Se você tiver o vinagre de maçã puro, né, só da maçã, assim, 100% natural, melhor ainda, porque vai ser uma coisa bem mais natural. E aí você pode fazer, você faz uma lavagem normal, né, tipo, não sei, no Brasil, mas aqui na Itália a gente usa muito bidê, né? Então você faz uma lavagem e também pode ser também utilizada pra homens, porque não é só mulher que tem esse tipo de problema de corrimento, de coceiras, de várias coisas, né? Então os homens também podem estar utilizando, além das mulheres. E você pode utilizar, eu vou deixar anotado aqui pra vocês que eu não lembro agora, mas eu acho que é mais de uma vez por dia. Você vai utilizando até você ver que deu resultados bons, porque não é que dá do noite pro dia, né? Como todas, toda vez que você tem algum problema de saúde e você faz um tratamento, tem uns dias, né, pra você ficar bem. É a mesma coisa na receita natural. Então você vai fazendo aí, de acordo com os dias que eu deixei aqui anotado pra vocês aqui no vídeo, e você vai ter um ótimo resultado, você vai se tratar, você vai melhorar, né? É claro que se o negócio, se a coisa for feia aqui no Sara, você vai ter que ir no médico, né? Porque eu não sou um médico, eu tô falando a receitinha caseira, pra poder ajudar você se você tiver com probleminha de leve, ou mais ou menos alguma coisa assim, começando. Também pra poder evitar problemas, né? Se você geralmente tem algum problema sempre do tipo. Então ajuda bastante. E é isso, gente. É a receita bem rapidinha aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Clique aí no gostei, como eu falei. Se vocês clicarem bastante, eu vou trazer outro vídeo do tipo pra vocês. Um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri